Amor, 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 deixa eu te falar uma coisa, quero te fazer um desafio Desafio? Tá, qual o desafio? Primeiro, que horas são? Como é que eu vou olhar pra você? Duas e trinta e dois Então, aproveitando que são quase três horas da manhã, tenho um desafio pra te fazer Ah não amor, desafio de três horas da manhã não Mas eu quero Ah, mas eu fico assustado Não, não fica não Deixa eu te falar, o desafio é o seguinte Primeiramente, eu quero que você conte a história do palhaço Que história do palhaço? Aquela história do palhaço que você me contou Meu bem, do palhaço com o Enaldo Ah, do drive-thru Isso É porque teve um dia, pra quem não sabe, eu já fui com o Enaldo num drive-thru uma vez E assim que a gente chegou nesse drive-thru, um palhaço saiu de trás de uma moita que tava lá, tá ligado? E aí ele começou a vir na direção do carro, eu não lembro direito, mas foi mais ou menos alguma coisa assim Começou a vir na direção do carro, a gente acelerou, acabou nem pedindo o que a gente ia pedir Acelerou, ele veio correndo atrás, deu assim, bastante medo Inclusive a gente ficou bem assustado A minha proposta de hoje é mais ou menos essa Então, eu preciso que a gente vá nesse mesmo drive-thru, três horas da manhã Não Meu bem, é um desafio Não, 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 não Não Amor, amor Não vou topar É um desafio Não, amor, pelo amor de Deus, véi Vamos O mesmo drive-thru que eu fui com o Enaldo daquela vez que eu vi o palhaço Sim Eu não tenho coragem Vamos, meu bem Não, desafio negado Amor, às vezes nem acontece nada, a galera vai gostar de mim Às vezes nem acontece nada, eu não quero ir lá testar Amor, são três horas da manhã quase, véi, eu não quero ir O mesmo drive-thru onde eu vi o palhaço que assustou pra caramba Eu e o Enaldo, a gente ficou, essa história ficou marcada na nossa vida Tá bom É sério Mas nós vamos A gente não tava nem gravando nem nada Foi tipo, eu já contei essa história, inclusive, não já? Já Em outros lugares, canal de outras pessoas, já contei essa história Foi uma história que marcou a nossa vida, é sério Mas vamos, meu bem, por favor, vai ser muito legal Ó, é o seguinte, eu te dou um sorvete se você for comigo O que você quiser Uma casquinha? Qualquer um Tá, mas é só passar É só passar, vai ser tranquilo Eu não quero ficar Não, se tiver que ficar lá um tempo, eu não vou ficar, é sério Não, amor E se eu ver de novo palhaço ou qualquer outra coisa, eu não volto mais lá Eu tô avisando Não, combinado Pode ser? Pode ser Então tá Rapaziada, já estamos no carro aqui, tá? Estamos indo lá pro drive-thru E tipo assim, mano Esse drive-thru, ele tem uma peculiaridade, tá? A gente já foi nesse drive-thru outras vezes, né? Obviamente, esse drive-thru é um drive-thru que a gente vai direto Só que o problema é que isso que aconteceu comigo e com o Reinaldo Era justamente de madrugada É por isso que a Natália tá me desafiando, mano Por isso que ela tá me desafiando aí de madrugada Porque, tipo assim, ir nesse drive-thru durante o dia Pra mim é tranquilo, tá ligado? É cheio, cheio de carro Tem gente, tem pessoas, tem tudo Agora, ir de madrugada É vazio É escuro Escuro assim Tem luz do drive-thru, claro Porque ele é 24 horas Pra quem não sabe, ele funciona 24 horas Exatamente por isso que a gente tá indo quase 3 horas da manhã E tá aberto aí do drive-thru, eu espero, né? A não ser que eles tenham mudado Mas enfim, mano Vamos lá no drive-thru então Porque eu quero ganhar esse sorvete, tá? Apaziada Chegamos aqui no drive-thru E por incrível que pareça que tem um carro na minha frente Provavelmente outra pessoa que decidiu sair de madrugada aqui pra pegar um lanche, né? Vamos esperar agora ele fazer o pedido dele A gente faz o meu Porque, sinceramente, eu tô doido pra sair daqui, tá? Mas posso falar? Tem carro na frente, por quê? Porque, na verdade, esse drive-thru é um dos, tipo, poucos que tem 24 horas Então todo mundo vem, entendeu? Ah, mas eu não quero ficar aqui, não É sério, vambora Aqui você não quer cancelar, não? Não, não quero É sério Tá, um sorvete você vai me dar, né? Vou, meu bem Se você ficar até o final Tá, também nem tem como eu sair daqui O carro tá na minha frente Como é que eu vou sair? Se eu for sair só se eu der ré É, faz sentido Eu vou e der ré Não, meu pé Tá, eu vou pra frente Vambora, então Que eu quero pedir esse sorvete logo E ir embora daqui o mais rápido possível Meu sorvete bancado por você, tá? Sim Vou até deixar aqui pra pegar Porque eu pedi um pra você também, tá? Não é que você tava pagando? Eu? Eu pedi um pra você também Eu pedi, né? Obrigado, viu? Vamos, esse é seu Ela veio um pouco torta Mas vamos embora agora Eu vou parar ali E a gente vai tomar Rapaziada, peguei o sorvete Parei aqui no cantinho agora numa rua E vou tomar um sorvete, né? Toma um sorvetinho Você toma o seu, toma o meu E a gente consegue ir feliz Vamos fazer o seguinte, meu bem? Já que você conseguiu me tirar da cama Essa hora da manhã Vamos dar uma andada pela cidade? Ai, meu Deus Só pra ver como que tá as coisas Tem pogu, né? Tem pogu, que agora eu vou tomar um sorvetinho Vai me dar até energia Vamos Já me alimentei Agora eu estou pronto pra continuar Vamos lá, meu bem Já vamos começar a explorar essa cidade, tá? Vamos lá Tá tudo fechado, rapaziada Olha só, todas as lojas, ó Fechadas Fechadas, totalmente fechadas Obviamente, né? São três horas da manhã É, são três horas da manhã Quem vai comprar, tipo assim? Sabe o que eu fico pensando, amor? Hã? Será que tem, tipo assim, alguma loja de roupa que fica aberta essa hora? Claro que não Pô, mas como é que você tem tanta certeza assim? Meu bem, loja de roupa, não faz sentido Quem que vai comprar? Ué? Porque se tá aberta Eu compraria Meu bem, claro que não Nossa, que susto Passou um entregador do meu lado, você viu? Vi Pertinho de mim Do nada Só que eu tomei um susto Porque, tipo, só vi uma moto do meu lado, assim Mas na hora que eu vi que era entregador Eu já fiquei mais tranquilo É porque é estranho, né? Porque, tipo assim Tá tudo vazio Aí do nada aparece uma pessoa Do nada, tipo assim Rapaziada Olha essa rua, mano Ela é cheia de... Que isso? Que isso? Que isso, amor? Ué? Ai, meu Deus Que isso? Parou no meio da rua Tá tudo bem, amigão? Ai, meu Deus Amor, eu vou voltar Ai Que isso, véi? Ele tá vindo pra cá Que isso, meu bem? Ele tá vindo pra cá, meu bem Que que a gente vai amar? Ele tá vindo pra cá Ele tá meio doido Ué? Eu vou virar o carro É um cara no meio da rua, véi Não tô entendendo nada Você entendeu alguma coisa, amor? Eu não Ai, meu Deus Calma, eu vou virar o carro Meu bem, vai logo Que ele tá se aproximando Ele tá correndo Ele tá correndo Caraca Caraca Ai, meu Deus Será que dá pra pegar aqui Do retrovisor? Caraca, meu bem Que cara bizarro, véi Que cara bizarro Meu Deus do céu Ele acabou de sumir agora Ele acabou de sumir Você viu que ele ficou tipo Ele entrou na frente do carro Como se ele tava esperando Alguém passar Sim, e ele saiu de trás Da caçamba, véi Não, tá vendo? Por isso que eu não gosto De sair à noite Nessa hora da noite, véi Não gosto, não gosto Não adianta, véi Não adianta me pedir Que eu não saio mais, véi Meu Deus do céu Eu quero ficar só em casa agora De verdade Caraca, meu bem Ele foi de boa No drive-thru Do nada acontece um negócio desse Tá vendo? Mas isso aí não foi minha ideia não Praticamente eu te dei a sua, meu bem Não, amor Eu dei a ideia do drive-thru Você aí deu a ideia De andar aí pela cidade Olha como que tá Meu Deus do céu Tá, vamos do seguinte Vamos embora Pelo amor de Deus Só vamos embora Só vamos embora Eu não quero mais Ficar aqui pela cidade, mano Pelo amor de Deus Vê, que que aquele cara Tava fazendo, mano? Eu não tenho a mínima ideia Ele tava atrás da caçamba Vambora Vambora pra casa Chegando em casa Gente, chegamos aqui Em casa E mano Que que foi isso que aconteceu, amor? Me explica Que coisa bizarra Que cara era aquele? Não, de verdade De verdade Isso me assustou Isso me assustou Deixa eu acender essas luzes aqui Véi Sério Eu não entendi nada Foi a primeira vez Que tipo assim Realmente eu vi uma coisa Assim Totalmente direta Pro que veio Na nossa direção Às três horas da manhã na rua Sim, velho Não, foi totalmente estranho Agora, o que que aquele cara Tava fazendo atrás da caçamba, velho? Eu não faço ideia Eu não faço ideia Rapaziada Meu Deus do céu Eu achei que Eu achei que ia ser de boa, tá? Eu confesso que eu achei Que ia ser bem de boa Mas não foi Não foi Agora eu fiquei assustado de verdade Ó Nem me chama pra sair Três horas da manhã de carro mais Tô falando sério Nem eu vou querer, né, meu bem? Não, eu não vou querer Você tá achando que eu vou querer Sair três horas da manhã agora? Não, de verdade Agora eu fiquei realmente assustado Você tá doido Rapaziada Eu vou fazer esse vídeo pra aqui, tá? Nem era pra tá fazendo isso Invenção que a gente teve Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto, tchau